Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, no meio da confusão que está acontecendo dentro da Warner Brothers Discovery e da DC Comics, a gente teve, obviamente, com uma cortina de fumaça, a divulgação do primeiro teaser e da confirmação de Lady Gaga em Coringa 2. Folhê adu, loucura a dois, a sequência do filme que vai chegar em 2024. Vamos lá comigo para o chipo.com.br para ver esse primeiro teaserzinho, porque é realmente um teaser, né? Tipo, colocaram ali uma musiquinha e tudo mais e vamos assistir. Mas vamos ler aqui a primeira notícia e, lógico, deixa aí seus comentários sobre o que você acha dessa bomba. Ó, Coringa 2 confirma Lady Gaga como Arlequina em primeiro teaser. Filma estreia em outubro de 2024, mais de dois anos daqui do que a gente está falando. Lembrando, né, que o Todd Phillips já tinha confirmado esse filme numa foto com o Joaquim Phoenix. Então vamos lá. O diretor Todd Phillips divulgou o primeiro teaser de Coringa Folhê adu. Pelo visto, tipo, eles vão manter esse título, né? Tipo, eles vão... não tem nada... ele não colocou nenhum nome em inglês, ele deixou assim mesmo. Eu acho que, pelo visto, esse vai ser o nome original do filme. Nesta quinta-feira, o vídeo publicado no Instagram confirma a edição Lady Gaga como Arlequina. O roteiro do filme é de Todd Phillips e Scott Silver e a principal especulação é que o longa será um musical, se passando primariamente no Asilo Arkham, no qual o Joaquim Phoenix vai contracenar como uma versão da Arlequina interpretada por Lady Gaga. As filmagens devem começar em outubro de 2022. Os rumores sobre o novo filme do personagem circundam o Hollywood desde o sucesso do primeiro que deu Oscar a Joaquim Phoenix e rendeu mais de um bilhão na bilheteria. Era impossível que esse filme não existisse, né, gente? Coringa Folheador estreia em 2024, em outubro. Vamos ver aqui o teaser. Phoenix. Aqui é ele, dancinha. Lady Gaga. Arlequina, dá pra ver o coraçãozinho aqui, né, ó. Joker. Eles dois. Folheador. 4 do 10 de 2024, né? Aqui dá pra ver. O Joaquim Phoenix, ele confirma, aí coloca ele dançando mais uma vez aqui com, né, tipo, a dancinha famosa, Lady Gaga, e ela aqui com uma roupinha de dançarina também, né? Mas você consegue confirmar que ela é aqui a Arlequina. Não só, né, porque pelo amor de Deus, é óbvio que ela vai ser a Arlequina, mas o coraçãozinho aqui também, né? E aí, Joker, Folheador. E aqui dá pra ver até que, né, dá pra ver que é o nariz da Lady Gaga, ela já aqui, tipo, colocaram ela já direitinho, assim. Então, confirmadíssimo aí no primeiro teaser. E, cara, vamos... Minha expectativa desse filme é que, assim, já dou uma coisa aqui de antemão. Acho super interessante que seja um filme que vai continuar o Coringa e tentar fazer algo completamente diferente, né? Acho que realmente tá com cara de que vai ser um musical. Então, muito provavelmente, vai falar sobre a questão do Coringa e da Arlequina. A Arlequina que começou como uma médica lá dentro, e aí ela se apaixona pelo Coringa e acaba enlouquecendo também. Tem muito a cara de ser aquela... Tipo, acho que ele pode pegar alguns elementos ali de Ilha do Medo, né? Tipo, do Martino Scorsese, você indo pra uma prisão, pra um manicômio, e loucuras acontecendo dentro da sua cabeça. Talvez um pouco ali de Sucker Punch, onde você vê, toda vez que você entra numa ilusão, coisas malucas, né? Tipo, começam a acontecer, ou numa situação de abuso, as coisas começam a acontecer dentro da cabeça dele. Tem várias coisas interessantes pra acontecer dentro disso. O fato, gente, é que esse filme, junto com o The Batman, talvez alguns novos filmes que venham a acontecer aí na Warner, mas especificamente esse, deve ter uma grande liberdade aqui, eu acho, pra fazer um estudo diferente do que é esse personagem e com a própria Arlequina também. Porque agora é a toada da Warner, né? Do tipo, fazer grandes filmes no cinema que não necessariamente... E que não tenham grandes experimentos com outros filmes. Então, imagino que aqui, por ser o Todd Phillips, né? Joaquin Phoenix ganhando o Oscar, Todd Phillips com a moral gigante, com a nova presidência ali da Warner. Lady Gaga, um dos maiores nomes do entretenimento atual. E uma baita atriz também. Eu acho a Lady Gaga maravilhosa como atriz. Acho que tem tudo pra dar bem certo, assim, esse filme. Mas, eu gosto que seja um risco e que seja uma aposta. Porque aí dá, pelo menos, um frescor, já que você vai fazer algo com o Coringa, com o Coringa, que seja diferente mesmo, né? Tipo, então, dentro do Asilo Arkham, uma loucura dentro dele. Tipo, que seja uma história só dele e dela. Eu apoio demais esse tipo de coisa. E acho que pode funcionar bem. Gostei do primeiro teaser. Acho que tem um estilão próprio. Vamos ver o filme estreia em outubro de 2024. Tem muito tempo até lá. Tem muito tempo até lá. Só fica aqui o meu negócio. Por que não mostraram isso na Comic Con, velho? Por que não levaram a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix pra lá, né? Mas tudo bem, tudo bem. Está anunciado o primeiro teaser aí de Arlequina dois anos antes da gente ver o filme. Deixe seus comentários, fale quais são as suas expectativas. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.